E os salários dos vereadores de Porto Alegre foram reajustados. Os valores agora superam os 13 mil e 300 reais. Conforme o presidente Walter Nagelstein, a medida não se trata de um aumento, mas sim de uma reposição de perdas devido à inflação. O aumento se estende para todos os servidores da Câmara Municipal. Antes, o salário dos vereadores de Porto Alegre era de 12 mil e 984 reais. A partir de agora, os vencimentos somam 13 mil e 342 reais. O valor representa um acréscimo de 2,76%. O documento informa que o reajuste é baseado na variação da inflação entre 1º de maio de 2017 e 30 de abril de 2018. Conforme o presidente Walter Nagelstein, o salário dos vereadores é um assunto de economia interna e não deveria ser tratado pela imprensa.